Eu sempre fui um cara muito curioso, tem gente que diz que eu sou chato e prometido, mas o que eu sou é maluco pelo conhecimento e pela investigação. Meu nome é Euclidus, mas as pessoas me conhecem como... A matemática para mim é uma forma de enxergar o mundo, de olhar para a vida e também de resolver mistérios. E olha só, a minha câmera, por exemplo, que registra tudo, que quando está ligada não deixa escapar nenhum detalhe. A minha câmera pode até falhar, mas a matemática nunca me deixou na mão. Agora, se você está duvidando disso, eu vou lhe provar com os fatos. E os fatos, meu amigo, são os seguintes. Eu fui passar um fim de semana no sítio da irmã do meu amigo Claudião. Eu abusei um pouco do churrasco. Aliás, eu abusei muito do churrasco. Estraguei meu amigo. Claudião, eu acho melhor você dirigir um carro que eu não estou me sentindo bem. Eu não tinha marcado a quilometragem como se fosse possível. Mas sabia que a viagem não seria alguma. Eu me lembrava perfeitamente de ter demorado mais ou menos umas três horas para chegar até ao sítio no dia anterior. Se o trânsito ajudasse, a viagem de volta ia ser tranquila. Claudião, vai devagar, tá? Eu comi demais, eu não estou me sentindo bem. Vou deixar. Eram exatamente duas horas da tarde quando deixamos o sítio quitados. Quando Claudião entrou na estrada, eu caí num sono profundo. Não podia imaginar que em breve viveria uma das experiências mais perturbadoras de toda a minha vida. É isso aí, rádio independente ser com você. Em Brasília, 20 horas. Repetindo, 20 horas. 8 horas? 270 quilômetros? Para, Claudião. Sai do carro. Não, 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 não. Me explica uma coisa. O que aconteceu? O que você quer que eu fale? O que aconteceu? O carro quebrou? Não. O pneu furou? Não. Tem algum acidente na estrada. A gente foi a vida do Zico. A vida do quê? Serprestaram conselhos do outro planeta. Pô, cara, tá doidão, né? Então, Claudião, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa tinha acontecido. Veja bem, mas o Claudião não ia me ajudar a entender. Então, eu pensei, será que a matemática não pode me ajudar a entender o mistério daquela viagem? Presta atenção no raciocínio. Eu girei o contador de quilômetros antes de sair do sítio. Eram exatamente duas da tarde quando a gente deixou o sítio Pitágoras. Quando a gente chegou em Brasília, havíamos percorrido 270 quilômetros em seis horas. Se eu divido 270 quilômetros percorridos por seis horas de viagem, eu tenho uma velocidade média de 45 quilômetros por hora? Claudião, você veio a 45 quilômetros por hora sem trânsito? Eu não sei, mas você disse pra eu vir devagar. Tá, olha, eu não corri na ida. Fiz uma média de 90 quilômetros por hora. Demorei metade do tempo. Peraí, como é que eu tô fazendo? Eu falei que demorei metade do tempo pra chegar até o sítio? Metade de seis horas são três horas. 270 quilômetros divididos por três horas dá 90 quilômetros por hora. Exatamente o dobro da velocidade do caldeão. 90 é o dobro de 45. Isso quer dizer que se eu precisasse fazer a mesma viagem em duas horas, eu ia ter que correr a dessa. Ia ter que dirigir a 135 quilômetros por hora. Se eu divido o tempo da viagem por dois, eu multiplico a velocidade por dois. Se eu multiplicar a velocidade por três, eu divido o tempo da viagem por três. Quando eu percebi isso, eu procurei a ajuda de um especialista. Olha o cara da câmera. Essa relação entre velocidade e tempo tem a ver com proporção? Sim, a proporcionalidade existe. Mas aí é o contrário. Quando dobra a velocidade, diminui o tempo pela metade. É. Mas existem dois tipos de relação. A proporcionalidade direta e a proporcionalidade inversa. Na proporcionalidade inversa, o produto da medida de duas grandezas distintas permanece constante. Entendeu? Completamente. Vamos fazer uma tabela que tenha na coluna da esquerda a velocidade V em quilômetros por hora e na coluna da direita o tempo T em horas. A velocidade média do seu amigo foi de 45 quilômetros por hora. A viagem demorou seis horas. Se a gente dobrar a velocidade média, vamos ter os 90 quilômetros por hora, que foi a sua velocidade. Dividimos o tempo do seu amigo por dois e temos três horas no seu tempo. Veja que a proporção é a mesma. Dois na coluna da velocidade, dois na coluna do tempo. Mas de um lado temos uma multiplicação. E do outro, sua operação inversa. Vezes dois de um lado, dividindo por dois do outro. Funciona para qualquer valor. 45 quilômetros por hora vezes três, dá 135 quilômetros por hora. Seis horas divididas por três, dá duas horas de viagem. Olha só. Eu mesmo desenhei esse gráfico, que é para a gente entender melhor como é que é essa história de proporcionalidade inversa. Agora fica facinho de entender. Se aumenta a velocidade, o tempo em que a gente percorre a mesma distância, diminui na mesma proporção em que a velocidade aumenta. Eu demorei metade do tempo do Claudião, porque minha velocidade foi o dobro da velocidade dele. Depois de fazer o gráfico da velocidade pelo tempo, eu me lembrei que eu tinha combinado de dividir o gasto da gasolina com meu amigo Claudião. Pois tá aí. Não é que o cara, além de lerda e esquecido, ele não me pagou a parte dele, não. E o pior, gasolina tem um preço. É, tem um preço dado em reais por litro. Tá percebendo onde é que eu quero chegar? Quilômetros por hora, reais por litro, reais por quilo quando a gente vai comprar comida. Será que tudo isso não tem a ver com proporcionalidade? O preço por quilo de qualquer alimento tem a ver com proporcionalidade direta. Na proporcionalidade direta, a taxa em que variam cada uma das grandezas envolvidas permanece constante. Isso quer dizer que quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. E quando uma grandeza diminui, a outra diminui na mesma proporção. Rapaz, o negócio é o seguinte. Se uma coisa é duplicada, a outra é duplicada também. Se uma coisa é quadruplicada, a outra também é quadruplicada. E se uma for multiplicada por 10, a outra é multiplicada por 10 também. Se um quilo de tomate na feira custa 3 reais, quer dizer que com 6 reais podemos comprar. 2 quilos, 6 reais. Por favor, muito obrigado. Volte sempre. Está aqui na barraca essa. Quero 3 quilos de tomate, por favor. 3 quilos de tomate para a dona Silvana. Vou pesar aqui para a senhora. Bem pesadinho. 3 quilos de tomate são 9 reais, dona. Muito obrigado, dona Silvana. Isso aí. Obrigada. A dona Silvana me contou que ela sempre tem que aumentar as receitas de comida porque na casa dela tem muita gente. Olha só. Eu digo, normalmente as receitas são para 4 pessoas. Mas é como aqui em casa são 8, eu tenho que fazer 5 problemas. Colhe de tomate, por exemplo. Se a nossa família tivesse 4 pessoas, eu precisaria de 12 tomates para fazer uma porção de molho ou suco. Mas como somos 8, eu preciso de 24 tomates. No fim de semana, o número de pessoas aumenta porque o meu genro, minha filha e meus dois netos vêm comer aqui. Aí eu tenho que fazer o tribo do molho. E eu preciso de 36 tomates. 3 tomates, 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 3 tomates. Sempre 3 tomates por pessoa. Dona Silvana, segura aqui por favor. Grava aí pra mim. É. 3 tomates por pessoa. Você sabe o que quer dizer isso? Isso. É a taxa que deve ser levada em conta na hora de calcular o molho que cada pessoa vai viver. 3 tomates. 3 tomates. 3 tomates. 3 tomates. Viu só como é que a matemática é interessante? Só que dá uma fome, né? Esse papo de molho abriu meu apetite, tá ligado? Não? Então, se liga daí, que eu vou desligar aqui. Corre! O que é 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto